Leitos de UTI do estado estão lotados e pacientes voltam a ser transferidos para outros estados. Já são 26 na fila de espera. Segundo o secretário de Estado da Saúde, Fernando Máximo, os 52 leitos de UTI abertos nos últimos dias já estão lotados. A transferência de pacientes para outros estados, que havia sido suspensa, teve que ser retomada no mesmo dia. Tivemos um momento de trégua, de algumas horas, mas infelizmente as UTIs voltaram a ficar cheias de pacientes. E o pior, nós não temos perspectiva de criar novos leitos. Hoje o CERO não cabe mais ninguém, nem que tenha médico a mais agora, nem que apareça muitos médicos, não tem mais estrutura física para aumentar. O hospital de campanha do centro completamente lotado, o hospital de campanha da Zona Leste, que é o CERO, completamente lotado, Semetron, AMI, todos os leitos de UTI cheios. Hospital Samara e Hospital de Amor, também sem vagas. Segundo o secretário de Estado da Saúde, atualmente 26 pacientes aguardam leitos de UTI aqui em Rondônia. E o estado do Mato Grosso oficializou que não vai poder continuar recebendo pacientes devido ao aumento no percentual da taxa de leitos de UTI. As transferências de pacientes aqui de Rondônia estão sendo feitas exclusivamente para o Mato Grosso do Sul. Cuiabá, o Mato Grosso, fechou as portas não porque quiseram, porque o percentual de taxa de ocupação de leitos deles também está bastante alto. Estamos mandando agora única e exclusivamente para o Mato Grosso do Sul, que está recebendo, graças a Deus, nossos pacientes. Olha, é altamente preocupante essa declaração do doutor Fernando Mácio, muito preocupante. O vírus continua atacando, as nossas UTIs, em que pese as restrições que foram impostas pelo governo, continua aumentando o número de infectados, o que demonstra que se lockdown e fechamento resolvesse, nós não estaríamos com esse quadro hoje, novamente, numa crescente. Está aí a demonstração. Nós estamos ainda assistindo gente morrendo, nós estamos assistindo gente sendo infectada, nós estamos assistindo pessoas perdendo seus empregos, se precisarem de um tratamento para alguma coisa, vão morrer também, porque não tem dinheiro, dependendo do SUS, do jeito que está, está complicado, não tem nem UTI à disposição. Enfim, é uma crise que se instala a partir dessa declaração do secretário, que claro, vem fazendo o que pode e o que não pode, e agora parece que pelo dito, pelo que foi dito aí, chegou no limite, não há mais perspectiva de aumentar o número de leitos. E eu já disse aqui, quem resolve o problema somos nós, população, é o nosso comportamento. Como eu disse também, não é uma porta fechada de uma casa comercial que vai resolver o problema, pelo contrário, o cara quando não aglomera aqui, vai aglomerar ali. e a gente tem visto no comércio muito cuidado internamente, para que não aconteçam fatos desagradáveis, para não haver aglomeração, exigindo máscara. Hoje, aliás, eu estava numa casa comercial e eu comecei a conversar e daqui a pouco eu não sei o que houve. É o hábito, eu tirei a minha... Tirei a máscara, não é baixei, porque eu não coloco máscara. Máscara no queixo, não, eu gosto de usar máscara. Mas não sei, eu estava numa conversa até tensa, e aí a pessoa chegou até um pouco mal educada. Faltou a palavrinha, por favor. Mas enfim, só coloque a máscara. De qualquer maneira, o que está a demonstração de que o comércio está trabalhando e eu, durante alguns segundos, fiz a coisa errada e fui advertido. Como eu disse, de forma mal educada, mas mereci também. Se bem que um por favor sempre ajuda, né? Eu estou aqui, eu não estou aqui para esconder nada, não. Não tem hipocrisia, não. nós temos que acertar e quando a gente erra, a gente tem que admitir que errou para lembrar que não pode errar. E eu, eu quero de novo reforçar o que eu estou dizendo. Se esse fechamento do comércio todo ajudar de alguma coisa, os números não estavam crescendo. E eu disse, e eu falei, agora, na semana passada, quando voltaram a fechar, que eu lembrava do ano passado quando se fechou tudo e duas semanas depois começou a pipocar casos de coronavírus por todo o estado. E eu disse, olha aí, esses aí foram infectados no período da pandemia, do lockdown. Eu falava isso aqui todo dia. A Bênis Santos lembra disso. Nós apresentávamos os números na tela uma semana e meia, duas semanas e meia depois do fechamento de tudo e eu dizia, mas não era para ter isso aqui. o lockdown não era para evitar esse negócio aqui, essas pessoas infectadas, essas mortes. Eu falo, isso está gravado, isso está no YouTube, só procurar. e agora de novo. Quer dizer, como é que é o negócio? Está subindo de novo? Com tudo fechado? Ou 30% fechado? 20%? Não importa. A Argentina é o país que mais fechou na América, na América do Sul, que fez o lockdown mais rígido na América do Sul, e proporcionalmente é o país que tem mais infectados. Ora, se lockdown funcionasse, se fechamento funcionasse, estava tudo as mil maravilhas lá na Argentina e não está.